O bagulho tá monitorado, o que se passa vai sair num live Mas o bagulho tá monitorado, o que se passa vai sair num live Nós tá daqui do quarentão, se botar o bigode nós vai arrancar fora Brota na lê vermelha, cuzão Não vai comer panetone, seu merda Para de caô, porra, que o arrego de vocês é bala, porra O arrego de vocês é bala ou passa fome, come ração do caralho O arrego de vocês é bala, porra Pô, vocês passam aí na Rio do Pau, porra Sabe que pra dentro do labirinto é aço pra vocês, porra Aço A direção vai te atravessar no meio, doidão Caô, porra, caô, 3 Ó o caraca, as gás, não tá comendo Não tá comendo Não tá comendo Não tá comendo Cara de caô, que nós é comando vermelho, cuzão Vocês passam fome, porra Depende de nós pra sobreviver, maluco Fica nessa não Tá falando é fácil, cara, vem tentar Já pra juntar ele Dere mito, viu Dere mesmo Passou Estourou ali no flash Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL